Oi pessoal, mais um vídeo no canal Família Lima Roda a Vinheta Oi pessoal, e o vídeo de hoje é rotina após chegar da escola Gente, eu acabei de chegar da escola e comer um banho que eu tava morrendo de calor E esse quarto aqui, pessoal, dá uma bagunça A bolsa ainda tá cheia de livros, eu só rebolei o meu tablet aqui, gente Porque eu tava com muita pressa, tá com um pouquinho de calor Gente, eu vou colocar aqui o celular, que eu vou tirando logo as coisas que estavam na minha bolsa Ó pessoal, vou tirar o meu tablet aqui Eu vou colocar ele aqui em cima E eu vou ter que organizar ele, porque não sabe como é que eu não tava muito Eu vou tirar meus livros Vou colocar ele aqui em cima Pronto E vou tirar minha pasta Porque pessoal, eu tô tirando de plano, então eu vou tirar de plano, gente Pra tirar as notas boas Pessoal, eu tenho que arrumar meu quarto também, porque ele tá fazendo bagunça E meio as provas Uma régua aqui, pessoal Um caos que tá Então, gente Eu vou tentar dar uma arrumadinha aqui nesse quarto Vou colocar o que eu tenho aqui Controle do ar aqui também Pra ficar tudo bem organizadinho Aqui tá, foi um pente no chão, pessoal Partindo meu cabelo Aqui tá arrumado Agora eu vou dar uma varridinha no quarto, gente Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. 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 Galerinha, tem que procurar aqui agora nesse burrado de papel que tem aqui. Vou colocar aqui a câmera. Aqui, gente. Dentro do papel. Agora pra achar, vai ser difícil. Hum, é de história, gente, que eu tenho que procurar. Ih, achei, galera. História. Agora tem que guardar tudo isso aqui. Fica aqui, gente. Agora eu vou descer e vou estudar lá embaixo. Descendo aqui, gente. Vou lá pra sala. Fica lá. Gente, já tá de noite. E a Maria tá aqui, pessoal. Gente, olha onde é que ela tá. Deitada no sofá. Faldadíssima, gente. Acordei ela. Acordei ela, gente. Ó, gente. Deitada, né, Maria? Faldada. Ih. Ih, gente. Agora eu vou ter que decorar com as questões. Não, gente. Decorar não. Aprender, né? Eu vou ter que aprender 10 questões, gente. Eita, que questão. E as questões tem A, B, C e D. Então, bora lá. Ó, acabei de decorar. Eu tô cansada agora. E eu vou assistir uma TVzinha. Então, esse foi o vídeo. Eu espero que tenham gostado. Se tiver gostado, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Beijo. Tchau.